Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Pelos prados e campinas bevejantes, o Senhor me conduz a descansar. Aleluia. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma, pelos prados e campinas bevejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com caixado, eles me dão a segurança. O meu cálice transforma. O meu cálice transforma. O meu cálice transforma. Felicidade e todo o bemão de seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei, pelos tempos infinitos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho 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 e ao Filho. Glória ao Pai e ao Filho 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 Amém do Senhor, é grandioso em Israel. Aleluia. Amém do Senhor. 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 O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. O Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.